Sr. Presidente, quando fui candidato ao governo do Paraná em 2002, diante dos abusos dos contratos de concessão de pedágio de rodovias do Estado, lancei o seguinte répto, ou o pedágio baixa ou acaba. Fui eleito, reeleito e fiquei quase oito anos tentando diminuir o preço das tarifas de pedágio, obrigando na Justiça para rever ou anular os contratos. Solitariamente, de todos os lados, era cercado e bombardeado pela mesma conservadora sentença, pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos como se existisse direito adquirido contra o interesse público. Até mesmo uma CPI da Assembleia Legislativa do Paraná concluiu que não havia nada de errado com a privatização de nossas estradas, dificultando ainda mais a difícil luta do governador contra as escorxantes tarifas de pedágio no Paraná e no País. Pois bem, vejo agora o Tribunal de Contas da União defender a revisão dos contratos de pedágio feitos nos anos 90, entre eles os do Paraná, por considerar que o lucro das concessionárias chegam ao absurdo. Embora, com muito atraso e com um acúmulo gigantesco de prejuízo para os consumidores, dá-se razão ao que eu denunciava sem descanso entre 2003 e 2010. Clamores no deserto, no deserto dos tribunais, no deserto do legislativo, no deserto dos partidos e no deserto da mídia. Principalmente no deserto da mídia, quase sempre alinhada com as razões das concessionárias, insensível ao forte impacto das tarifas sobre a economia estadual, folclorizando e menoscabando a posição do governador. Vossas Excelências, senhores e senhoras senadores, não têm ideia do que foi a guerra do pedágio no Paraná. Durante quase oito anos de mandato, neguei todos os pedidos de aumentos de tarifa feitos pelas concessionárias. Os aumentos foram concedidos pela Justiça, via liminares. São mais de 100 ações nos tribunais, discutindo tarifas, obras, lucros ou exigindo a devolução dos excedentes arrecadados desde 1998. Em contrapartida, com cinismo, com arrogância, com prepotência, as concessionárias foram à Justiça contra o governo do Estado, pedindo indenizações tão absurdas quanto milionárias porque eu neguei todos os aumentos, porque cobrei a falta de obras, porque denunciei os lucros exorbitantes, porque quis auditar suas contas, abrir suas planilhas, escancarar a mutreta toda. Enfim, fui processado por defender os usuários contra o esbulho, contra o assalto de uma tarifa que também hoje escandaliza o Tribunal de Contas da União. Agora, surpreso, estupefato, vejo que o atual governador negocia a retirada destas ações com as concessionárias e estaria pensando até mesmo em abrir mão das obras que estão contratadas no processo de concessão como duplicações, além de prorrogar a vigência dos contratos para obter, então, algum desconto nas tarifas. Na verdade, sequer originalidade há nisso. Em 1998, ano em que começou a cobrança de pedágio no Paraná, o então governador Jaime Lerner, candidato à reeleição, diante da clara perspectiva de derrota, cortou o preço do pedágio em 50% e as concessionárias ganharam em troca indulgência plena para não realizar as obras previstas nos contratos. Passada a eleição, Lerner aumentou as tarifas em 116% para veículos leves e ônibus, 83% para veículos pesados, sem exigir que as concessionárias fizessem as obras retiradas dos contratos quando houve a redução eleitoreira. Hoje, mesmo que as tarifas fossem cortadas pela metade, ainda assim o preço continuaria abusivo. Até o final de 2010, calcula-se que tem entrado na caixa das concessionárias cerca de R$ 10 bilhões e apenas 30% do que foi arrecadado acabou revertido em obras nas estradas. Cinco das seis concessionárias das estradas paranaenses começaram a distribuição de lucros bem antes da previsão contratual, mas uma prova irretocável de que os resultados financeiros estão muito, muito, extraordinariamente acima do que foi estabelecido. Com o que arrecadaram nesses 12 anos de contrato, as empresas poderiam ter duplicado todos os 2.500 quilômetros da concessão e duplicado mais 2.000 quilômetros adicionais de rodovias. Ao contrário disso, as concessionárias duplicaram apenas 144 quilômetros de estradas e fizeram um contorno de 21 quilômetros com pista dupla. Na verdade, fizeram um pouco mais que pintar o asfalto, roçar as margens das estradas e instalar as cabines de cobrança. Um verdadeiro deboche. Antigas reivindicações da população e do setor produtivo paranaense, como a duplicação da BR-376 entre o Norte do Estado e Ponta Grossa, da BR-277 dos Campos Gerais a Foz do Iguaçu, da BR-369 de Maringá, Campo Mourão e Cascavel, já poderiam estar há muito tempo concluídas se uma pequena, uma mísera parte do que se arrecada fosse investida em obras. Comprovando que a cobrança de pedágio no Paraná era perfeitamente dispensável, enquanto governador, recuperei toda a malha rodoviária estadual, mais de 10 mil quilômetros de estradas pavimentadas, a um custo de R$ 1,5 bilhões, utilizando exclusivamente recursos das FIDE, a famosa contribuição de intervenção no domínio econômico do DETRAN e alguns recursos do Tesouro do Estado. Maior produtor de grãos do país, maior produtor de frangos e suínos, grande produtor de cana-de-açúcar, grande produtor de gado de leite, o Paraná é punido pelas concessionárias com um pedágio caríssimo, estradas perigosas, lentas, de única pista e que cortam o perímetro urbano de muitos municípios. A realidade torna-se ainda pior quando sabemos que 65% da safra agrícola paranaense, que demanda o porto de Paranaguá, o principal porto graneleiro do país, é transportada por caminhões. Estudos da Organização das Cooperativas do Paraná, a OCEPAR, mostravam que o impacto das tarifas de pedágio no transporte de grãos e insumos chegava a R$ 100 milhões de reais por safra, elevando-se de ano a ano, porque em meu Estado o preço do pedágio cresce acima do índice geral de preços no mercado, o famoso IGPM. Conforme ainda a OCEPAR, o pedágio encarecia o frete em até 23%, colocando em risco a competitividade do assessor agropecário paranaense, já que o preço de commodities como a soja é fixado internacionalmente. Por exemplo, um caminhão carregado de sacas de soja, que partisse da fertilíssima região produtora do oeste paranaense, presidente, em direção ao porto de Paranaguá, deixaria pelos postos de pedágio o equivalente a 48 sacas de soja. Quer dizer, as concessionárias de pedágio transformaram-se no sócio indesejado de nossos agricultores. Outro exemplo, se um caminhão carregado de calcário, produto tão necessário para a correção do solo, saísse das minas de Almirante Tamandaré, na região de Curitiba, em direção ao oeste do Estado, e pagasse o pedágio com calcário, chegaria ao destino vazio, porque o pedágio é mais caro que o custo da carga. Apesar disso, diante disso, com tantas evidências do absurdo, prevaleceu no Paraná o princípio neoliberal do Pacta Assunti Servanda, da intocabilidade dos contratos, da intangibilidade dos contratos, da sacralização dos contratos. Vejam, senhoras e senhores, vejam, senadores, eu consegui rever no governo todos os contratos de compra de energia que o Paraná havia firmado na sequência dos apagões de 2001. Contratos também insensatos, despropositados, assinados com multinacionais espanholas e norte-americanas. Sentamos à mesa e revimos os acordos. Reduzimos substancialmente os valores, mas com as empresas de pedágio, não. O cipoal jurídico que enreda os contratos do pedágio no Paraná é tão intrincado, tão labiríntico, que os criadores da literatura fantástica invejariam a fórmula, invejariam a trama. Foram oito anos de batalha diária, oito anos vendo os consumidores paranaenses sendo esbulhados, desrespeitados, oito anos de massacre na mídia, oito anos brigando com o governo federal para que mudasse o modelo de concessão das ferrovias, das rodovias. Em 2007, finalmente, o governo do presidente Lula muda o modelo de concessões. Aí foi possível comprovar tudo o que o Paraná dizia. Aí ficou escancarado o assalto ao bolso dos paranaenses. As novas concessões foram licitadas por valores até dez vezes inferiores às concessões de 1998. Uma disparidade insustentável, racional e matematicamente indefensável, que nada, absolutamente nada poderia justificar. Por exemplo, a taxa interna de retorno, a famosa TIR, que influi diretamente no lucro das concessionárias, que nos contratos do Paraná foi fixada em 20%, acabou rebaixada no novo pedágio do governo federal para 8%, o que, cá entre nós, também é bastante alto. Assim, temos que entre Curitiba e Paranaguá, que distam 90 quilômetros, o modelo antigo de concessão cobra uma tarifa de R$ 13,30. Mas entre Curitiba e Joinville, que distam 130 quilômetros no novo modelo do governo federal, se cobra apenas R$ 2,80. Para uma distância menor no modelo lernista no Paraná, R$ 13,30. Para uma distância bem maior, na mesma região e no modelo do governo federal, R$ 2,80. Ida e volta a Paranaguá, R$ 26,60. Ida e volta a Joinville, R$ 5,60. Por eixo, entre Curitiba e Paranaguá, R$ 11,20. Por eixo, entre Curitiba e Joinville, R$ 2,80. Mais exemplos. BR-116, novo modelo do governo federal, trecho de 408 quilômetros entre São Paulo e Curitiba, tarifa de R$ 10,20. BR-376, modelo adotado no Paraná, trecho de 107 quilômetros, não 408, entre Curitiba e Ponta Grossa, tarifa R$ 14,30. Mais barato, 480 quilômetros do que 108 quilômetros no modelo paranaense. Enfim, senhoras e senhores senadores, o modelo de concessão de estradas vigente no meu Estado é um assalto. A distância do preço das tarifas entre um modelo e outro é tão grande que o Tribunal de Contas da União tem razão em defender, como eu, a revisão dos antigos contratos. Tudo bem, senador Paim. Ótimo. Que maravilha. Mas e o que passou, como fica? E o assalto perpetrado até agora, e que continua sendo cometido, como fica? E as ofensas que o então governador do Paraná sofreu por defender o interesse dos motoristas e dos agricultores, como ficam? Como ficam as dezenas de processos que a famigerada Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR e seu notório dirigente no Paraná, abriu contra mim e contra o Estado? Como ficam? Quantas vezes fui tratado com desrespeito pelos donos das estradas e da BCR, pelos senhores da mídia, por deputados e entidades empresariais por estar denunciando a pilhagem? Não pretendo qualquer reparação. Quero apenas registrar que eu estava com a mais completa e absoluta razão. Aos deputados daquela mal fadada CPI, que concluiu que nada havia de irregular no modelo de concessão adotado no Paraná, especialmente o seu relator, hoje autodirigente do Partido do Poder na República, uma sugestão de leitura, os relatórios do Tribunal de Contas da União sobre o modelo de concessão de estradas imposto ao país. Não consegui anular uma única concessão de pedágio, mas no Tribunal do Rio Grande do Sul, o ex-governador Jaime Lerner já foi criminalmente condenado a três anos e seis meses ou três anos e oito meses de cadeia por uma concessão indevida. Pena que foi atenuada pelos tais trabalhos sociais. Ao jornal que tanto me atacou e que ainda no domingo, dia 29 de maio, escandalizava-se em manchete com os aumentos das tarifas acumulados nesses 12 anos de sangria da economia paranaense, Bem-vindo ao clube, ainda que tão tarde. Bem-vindos todos os que tangenciaram, negaciaram, evitaram expor-se às baterias da mídia e da BCR, que fugiram da companhia incômoda do MST, um aliado de primeira hora dos agricultores na luta contra as tarifas extorsivas do pedágio paranaense. Bem-vindos, mas saibam que teria sido mais fácil, que o assalto já poderia ter sido detido, caso tivessem se unido ao governo do Paraná, aos caminhoneiros, aos agricultores, já em 2003. É uma batalha que continua. É uma batalha dura, porque a extorsão se mantém ainda hoje. Hoje, nesses sócios indesejados da nossa agricultura, nesses exploradores e beneficiários de contratos corruptos de uma administração pública suspeita, para dizer o mínimo. É o meu desabafo e o registro da minha posição nesse plenário, que é, senador Paim, o que nos resta como espaço para defender os interesses públicos do Brasil, uma vez que a mídia está totalmente dominada e tomada pelos interesses financeiros, pelo capital vadio que nada produz e pela sustentação de um modelo neoliberal de economia que derrubou os Estados Unidos e, a partir dos Estados Unidos, trouxe a confusão para o mundo inteiro.